Faz tempo a gente queria morar em outro lugar Minha mulher insistia na qualidade do ar A praia tem maresia, no cosme velho não há Melhor a paz da montanha pra relaxar Depois dos primeiros dias não dava pra acreditar De noite o tiro os unia traçando as balas no ar Batalha de artilharia na frente do meu andar E eu escondi a família na paz da cidade debaixo do sofá O povo do lugar insiste em afirmar Que o tempo vai fazer o medo sossegar Até que pode ser se a gente não pirar Se a gente não morrer antes de acostumar O povo do mar Vista linda Vista linda E o sonho da gente viver a beira-mar Pensamos em ir pro sertão Xingu, Pantanal, Marajó Pra quinta, DPP Ou pro nono batalhão Que confusão Vista linda Vista linda Vista linda Vista linda